Música Tá feliz da vida meu amigo? Muito feliz, todo sábado de manhã eu tô comprando, tô acreditando e agora chegou a minha vez. E com o Super Minascap você colabora com o Hospital do Câncer, né? Isso que é bacana, você foi contemplado e ainda tá ajudando quem muito precisa. Isso, isso mesmo, o bom do Super Minascap que todo domingo tá contribuindo aí com quem tá precisando. Vou continuar acreditando, sábado de manhã eu copo de novo. Pessoal de Poços de Caldas, vem pra Panificadora Alvorada, tem pão quentinho e você pode ser o próximo contemplado. Vem comprar com a gente. Música